Pirelli rebate pilotos e Hamilton não está frustrado. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, temos duas notícias importantes no vídeo de hoje, começando pela Pirelli. A fabricante dos pneus da Fórmula 1 deu uma bela contra-atacada nos pilotos que estão reclamando sobre os novos pneus, aqueles que não precisam da manta térmica para poder agora sair para a corrida. Os pilotos têm criticado muito isso, que são esses pneus que vão estrear em 2024, já que essa falta de temperatura na hora de você sair com os pneus pode gerar muitos acidentes. Vários pilotos falaram mal, inclusive George Russell, Lewis Hamilton, Verstappen, Norris, Todo mundo falando mal disso, principalmente porque numa troca de pneus ali na saída de box, os pilotos devem, nas primeiras voltas, correr um risco enorme de bater, de rodar, causar acidentes graves, e isso não está sendo bem visto pelos pilotos. Só que a Pirelli deu uma contra-atacada, até porque ela tem que proteger o próprio produto, e a resposta oficial deles é o seguinte, Acreditamos que esses pneus são adequados para corridas ou então não seriam submetidos à avaliação. Então já começa com um certo esporro da Pirelli falando, olha, se a gente não acreditasse que isso aqui está minimamente confiável, não tinha passado para os testes, não estava sendo avaliado. Lembrando que o pneu de chuva que eles utilizaram agora no Canadá já não precisava da manta térmica. A Pirelli continua falando que, obviamente, pode ser mais difícil deixar os pneus na temperatura certa em condições mais frias, mas acham que é importante que os pilotos se concentrem nisso durante a primeira parte da volta, ou seja, está falando meio que um, olha, você tem que calar a sua boca e se concentrar na sua pilotagem para fazer com que os pneus funcionem da forma ideal. E não para por aí, eles ainda utilizam aquilo que aconteceu no Canadá dos setores para exemplificar que não foi tão ruim assim. Afirmaram que nos primeiros setores viram muito mais diferença em comparação com os outros, ou seja, no primeiro setor em si, porque o setor 2 e o 3 já estavam alinhados com os tempos normais dos pneus com aquecedores de pneus. Então é apenas uma questão de administrar bem nas primeiras curvas e ter cuidado. O que a Pirelli está dizendo é que somente no primeiro setor, naquelas primeiras curvas o pneu fica abaixo do esperado. Depois disso já está tudo normal, então não tem por que fazer esse alarde todo o que eles estão fazendo. É uma resposta mais dura, mais direta, mais enfática da Pirelli aos críticos, até porque a Pirelli é muito criticada desde que entrou na Fórmula 1 em 2011, 12, acho que 11, se não me engano, e agora tem uma rivalidade forte, tem uma concorrência forte com a Bridgestone, que pelo que está sendo falado, já noticiamos aqui, fez a sua candidatura para o novo ciclo de pneus da Fórmula 1. Então a Pirelli pode perder a sua vaga na Fórmula 1 para a Bridgestone, isso vai depender de vários fatores que vão ser analisados pela Fórmula 1 e pela FIA. Então a Pirelli tem que proteger o seu produto, ela não pode simplesmente deixar que a galera fica denegrindo o produto dela e com isso ela perde a possibilidade de estar no maior marketing do automobilismo, que é a Fórmula 1. Imagina, você tem ali o seu pneu Pirelli na Fórmula 1, a pessoa que usa o pneu Pirelli no seu carro aí de passeio, fala, olha, é a marca da Fórmula 1, é o marketing, isso aumenta vendas, isso aumenta conceito, isso passa uma outra imagem. Por isso que para a Pirelli não é bom você ter pilotos falando, olha, isso aqui é ruim, isso aqui faz com que eu perca aderência, isso aqui faz o pneu estourar. A Pirelli não precisa ter esse marketing, ela tem que ter o marketing do, os pilotos estão a 300 por hora e o pneu é confiável, a construção do pneu é boa. Então eu acho que a Pirelli está certa, dentro da sua estratégia de marketing, de vir defender o seu produto e também, pelo visto, se esses dados que eles falaram forem aí verdadeiros, não é tão ruim quanto estavam pensando. Agora, a gente vai ter que esperar para ver em 2024 com os pneus slick se vai ser isso tudo ou não, né? A gente vai ter que esperar para ver ali na pré-temporada, quando os pilotos tiverem o contato com os carros pela primeira vez, para saber se isso foi uma boa ideia ou não, lembrando que tudo isso parte pela questão ambiental e também da redução de custos que a Fórmula 1 está querendo ter para os próximos anos. Mas é isso, vamos ver se vai mesmo chegar a esse nível ou não. Vamos agora falar de Lewis Hamilton, que comentou sobre o domínio da Red Bull e como isso tem afetado a ele, se ele está frustrado ou não. Respondendo a pergunta, Hamilton afirma que já passou desse ponto, não é mais frustração, se é que alguma vez foi. E ele sabe o que está por vir e não pode contestar o ótimo desempenho da Red Bull e acredita que as chances são de que eles vençam todas as corridas, a menos que a Aston Martin ou até mesmo a Mercedes encontre muito desempenho ou a Red Bull tem algum problema nas corridas e com isso abandone. Hamilton lembra que não é fácil encontrar tanto desempenho assim para poder tirar essa diferença da Red Bull e que existem pontos, algumas áreas, em que a Red Bull está até mesmo 30 pontos à frente, então existe muito trabalho a fazer. Só que isso não é frustrante, ele está feliz por estar de volta ao páreo com essas atualizações da Mercedes e espera que em algum momento esteja todo mundo no mesmo nível e que seria algo fora de série ter ele, Verstappen e Alonso brigando pelo campeonato. Seria muito emocionante e aqui está escrito doentio porque ele falou sick no original, só que nesse caso esse sick não é de doentio, é de algo bom, é de vamos pegar uma gíria aqui no português, um irado, algo assim, um maneiro, algo assim, seria mais ou menos nessa ideia, está me faltando palavra agora para fazer essa tradução melhor, mas seria nessa ideia do irado, seria irado ter os três e realmente os três campeões mundiais disputando um título mundial seria fora de série, seria irado, com certeza é o que todos nós queremos ver, o pessoal já fica animado vendo ali o Alonso e o Hamilton disputando roda com roda, imagina se a gente tiver Verstappen, Alonso, Hamilton brigando por vitória, por título, seria fantástico, seria provavelmente a melhor temporada que nós veríamos, superando até mesmo 2021, que foi o ápice da Fórmula 1 até o momento. Mas a fala do Hamilton é isso mesmo, tem que achar muito desempenho, é algo muito difícil de você conseguir nessa Fórmula 1, você tirar esse desempenho por conta do teto orçamentário, só que o escalonamento deve ajudar, falamos isso em vários vídeos anteriores, e também a gente deve dizer que a Mercedes deu um passo para trás para poder dar dois para frente, mudando o seu conceito, agora estão com uma plataforma mais alinhada, eles mesmos têm falado isso aos quatro cantos, que a correlação do túnel de vento com a pista está muito melhor, as simulações estão batendo agora, então eles sabem para onde ir, o que fazer, o que deve ser feito para melhorar os pontos fracos, ou seja, a Mercedes voltou para o jogo, só que é um jogo a médio e longo prazo, e é o que a gente espera que a Aston Martin e a Ferrari façam também, que eles consigam entrar nesse jogo contra a Red Bull, e que todas fiquem ali no mesmo nível, quando eu falo que a Mercedes entrou no jogo, é contra a Aston Martin, não necessariamente contra a Red Bull, mas o ideal seria todas essas equipes brigando juntos. E aí, você bota fé na Mercedes, bota fé no Hamilton, no Alonso, no Quasston Martin, na Ferrari? Diz aí nos comentários, não esqueça de comprar o F1 23, de jogar com a gente, os membros estão jogando comigo praticamente todos os dias, está muito divertido, compre aí no link da descrição, você vai pagar mais barato, quando você for comprar jogo, entra aí na Instant Game, pelo link você ajuda o canal, lá está mais barato, e a gente joga junto. Um grande abraço, valeu e falou!